Bom, eu queria agradecer a cada um que já está entrando aí na nossa live, que já está participando, nossa primeira live do Bate-Papo Mazuquim. Lembrando que toda sexta-feira nós estamos aqui às 17 horas. Essa live é destinada principalmente para ajudar você que é iniciante, que é um microempreendedor, que está começando agora e está meio perdido ainda no que fazer com o seu negócio, para que caminhos você deve percorrer. E aproveitando esse tempo de Mazuquim, esse tempo que nós temos com tantos empreendedores, tantas áreas distintas, diversas áreas. Então, poder trazer para vocês um pouquinho do dia a dia, de ações que podem ser, aparentemente, às vezes é até muito simples, mas que cada detalhe faz muita diferença em relação a você, com o seu público, com o seu cliente, em poder realmente fazer o seu negócio acontecer. Afinal de contas, quando a gente cria um negócio, quando nós montamos um negócio, nós montamos um negócio para que ele possa ser longívo, para que ele possa realmente transceder gerações, para que nós possamos deixar um legado. E eu fico muito feliz de estar sendo essa porta-voz, de poder estar aqui presente, mesmo que online, né? Mas estar presente, de uma certa forma, no negócio de vocês, de poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi, não só além de estudos, mas na prática, realmente, poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, poder instruir você que está começando agora, que ainda não tem ainda um direcionamento para o seu negócio, ou que já começou, mas que ainda assim precisa ter um direcionamento, precisa ter um conselho, e nada melhor do que você poder mostrar aquilo do seu dia a dia, né? Porque estudo, ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas a prática é o que realmente faz o negócio acontecer. Então, aqui, essa live, o destino dessa live é exatamente esse. Poder mostrar para vocês, na prática, como é que é o dia a dia, o que pode ser feito, realmente, para você poder melhorar o seu negócio, para você poder ter um relacionamento com o seu público. Afinal de contas, o relacionamento com o público, ele é muito importante. Você precisa estar sempre se relacionando para as pessoas poderem se sentir pertencentes ao seu negócio. Então, essa live, ela é destinada para isso, para a gente poder falar sobre negócios, poder falar um pouquinho sobre marketing, sobre tecnologia, falar sobre empreendedorismo, e principalmente, ajudar aí você no seu dia a dia com o seu negócio, tá? Olá, Carla! Muito boa tarde! Muito obrigada pela sua presença, viu? Fico muito feliz de você estar aqui na nossa live do Bate-Papo Mazoquim. Para quem não conhece a Carla, depois eu vou deixar aqui também o canal, ela tem um canal no YouTube, para que a gente possa compartilhar também lá, se inscrever no canal dela, compartilhar, curtir os vídeos postados. Bom, então vamos começar um pouquinho falando, já falei um pouquinho sobre a live, sobre o agradecimento por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os principais... Hoje, algumas... Ih, quase fugiu aqui! Algumas dezenas de pessoas, todos os dias, procuram aqui a agência, querendo iniciar o seu negócio, ou pessoas que já iniciaram o seu negócio, mas ainda não sabem para que caminho seguir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas principais dúvidas, esses principais medos e anseios do empreendedor iniciante, de quem está começando agora, e ainda não sabe que caminho percorrer. Muitas vezes, a gente sabe que hoje em dia, o empreendedor, o microempreendedor, ele é o faz tudo, né? Então, o empreendedor, ele é o que atende, é o que tenta vender, é o que executa o serviço, é o que cuida do financeiro, o que cuida do administrativo, ou seja, a empresa toda é ele mesmo. E é um desafio, né? Muito grande, todos os dias, você ter que lidar com diversas situações, todo o tempo, e ainda assim, tentar fazer o seu negócio ficar de pé, continuar crescendo com o seu negócio. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essas dúvidas que nós recebemos todos os dias aqui dentro da Mazuquim, e poder de alguma forma contribuir com vocês que estão assistindo, de alguma forma poder contribuir com o negócio de vocês. Seja para aqueles que querem continuar sendo pequenininhos, que querem continuar fazendo todos os setores do negócio, ou seja, para aqueles também que querem crescer, que querem evoluir o seu negócio, que querem poder trazer novas pessoas, que querem realmente poder ter um negócio mais robusto, um negócio com mais... Me perdi aqui olhando as mensagens. Com trazer mais pessoas para o seu negócio, fazer realmente ele crescer, ele evoluir, tá? Então, bom, começando aqui hoje, primeiro eu gostaria de falar com vocês, falando sobre negócio exatamente, sobre os três P's, que é produto, processo e pessoas. Se você tem um negócio, seja ele pequeno, como eu já disse, seja você mesmo é o seu negócio, você é o faz tudo, ou seja, uma empresa que já está consolidada, uma empresa que já tem alguns colaboradores, ou diversos colaboradores, é muito importante, é primordial você pensar nesses três P's. É bom deixar bem fixado aí na sua cabeça. Pessoas, produtos e processos, tá? Todo negócio, independente do que ele oferte, ele está envolvido com processos, ele está envolvido com pessoas e ele está envolvido diretamente com produto. Então, o primeiro passo, quando você monta um negócio, quando você vai empreender, seja um produto físico, seja produto ou seja serviço, você tem que pensar nesses três P's. Você tem que pensar quem são as pessoas, primeiro P de pessoas, quem são as pessoas que estão relacionadas ao teu negócio, tá? Inclusive em você mesmo. Quem são as pessoas que vão fazer o negócio acontecer, que vai efetivamente fazer o seu negócio acontecer? Inclusive em você. Quando a gente fala em pessoas, nós estamos falando tanto nas pessoas que estão envolvidas diretamente com o nosso negócio e também com o nosso público. Então, quando você vai empreender, quando você vai abrir o seu próprio negócio, você tem que ficar atento quem são as pessoas que estão envolvidas com ele. seja você mesmo e seja também as pessoas que vão fazer a contratação do seu serviço ou vão comprar o seu produto, tá? É importantíssimo que as pessoas que estão relacionadas junto ao seu negócio, junto à sua empresa, elas realmente estejam engajadas, elas estejam... tome para si como se fosse o próprio negócio delas. Então, assim, quando você tem um negócio onde as pessoas não estão engajadas e até mesmo você também, às vezes você abre um negócio por necessidade, você abre um negócio porque o mercado tendenciosamente te empurra para isso. e às vezes você não é a melhor pessoa para executar aquilo. Às vezes você não é a melhor pessoa, por exemplo, para fazer um atendimento. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Quem são as pessoas envolvidas no seu negócio? Às vezes você é um ótimo prestador de serviço, por exemplo, você vai executar o seu serviço da melhor forma possível, você tem uma expertise enorme em executar o serviço, mas talvez você não seja a melhor pessoa em ofertar o serviço, em fazer um atendimento, em lidar com o público. Então, o primeiro P, que é o de pessoas, ele está muito envolvido no sucesso ou no fracasso do seu negócio. Porque se você não for uma pessoa que tenha uma aptidão comercial, que tenha uma facilidade em conversar com o público, se você não for essa pessoa que vai fazer o cliente chegar até o seu negócio e contratar, o seu negócio não vai ter cliente, você não vai conseguir exponenciar o seu negócio. Você vai ser só um executor de serviços. Então, o P de pessoas, ele é muito importante. Você está sempre fazendo essa autocrítica, esse autoconhecimento do seu negócio. E uma vez que você identificar isso, que as pessoas que estão envolvidas ao seu negócio, isso tem que ser de forma rápida, de forma clara, tá? Se as pessoas que estão envolvidas no seu negócio não são as melhores pessoas, isso vai de público também. Por exemplo, às vezes você cria um planejamento, ou às vezes nem cria, né? Às vezes você vai, você empreende, coloca um produto para vender, ou coloca um serviço, anuncia um serviço, e você não, no seu planejamento, ou não, não planejamento, você não atinge. Às vezes você quer atingir a pessoa, um determinado público, mas aquele público não é para você. O público não é para o seu negócio. Não é um público que vai estar engajado com o seu negócio. Não é um público que vai querer comprar a sua solução. Então, o P de pessoas, ele determina o sucesso ou fracasso do seu negócio. Então, tanto as pessoas internas que estão no seu negócio, quanto as externas, quanto as pessoas na qual você deseja impactar. E por muitas vezes, você tem que reformular o seu público-alvo, a sua persona, para que você possa conseguir atingir os seus objetivos de negócio, que é realmente efetivar em vendas, ter um negócio sustentável, ter um negócio que é longivo, ter um negócio que é perene, tá? Então, o P de pessoas, ele está diretamente envolvido a quem está à frente do teu negócio. Então, você, como responsável, você tem que ter essa autocrítica de quem são as melhores pessoas para executar as funções dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, tá? Então, essa percepção, ela tem que ser muito clara e ela tem que ser muito rápida, porque essas ações, elas precisam ser tomadas de forma rápida para que você possa realmente solucionar essa questão e trazer pessoas que vão fazer o negócio acontecer, que realmente vão ter paixão, que vai fazer com que o seu negócio, ele possa se tornar grande ou que ele possa se tornar sólido. Às vezes, você não quer ser grande, mas você quer ter uma empresa sólida, você quer ter uma empresa sustentável, que você consiga realmente ter o seu sustento saindo dali. Então, o P de pessoas, ele é muito importante que você tenha essa autocrítica, que você faça essa avaliação de quem são as melhores pessoas ou as pessoas que não estão adequadas ao seu negócio, que não estão engajadas ao seu negócio e em qual momento você vai fazer essa troca, em qual momento você vai fazer essa substituição para que você possa colher exatamente o melhor de cada um. Às vezes, você tem aí no seu negócio uma pessoa que ela tem uma... Ela executa a função, ela é uma executora, mas ela não é excelente, ela não é eficiente naquilo que ela faz. Então, você tem que ter essa percepção para que você possa alocar e colher o melhor das pessoas, para que você possa também colher o melhor para o seu negócio. Bom, o segundo P que nós vamos falar aqui agora é o P de produto. P de produto. Você sempre, quando você vai iniciar um negócio, como eu já disse anteriormente, às vezes nós vamos iniciar um negócio e nós vamos pela necessidade. Ou por aquilo que está no mercado. Aquilo que está sendo... As soluções que estão sendo apresentadas, que estão tendo mais aderência, você entra na onda e aí você vai ali e também começa a ofertar aquele produto ou aquele serviço, tá? Mas é importantíssimo que antes de você colocar a mão na massa, antes de você fazer qualquer investimento, seja em marketing, seja investimento financeiro de estrutura, seja em conhecimento, você precisa entender qual que é a aderência do seu produto. Realmente tem aderência? Realmente aquela minha solução, ela vem atender uma necessidade do público? Ela vai atender efetivamente aquilo que as pessoas desejam? O P de produto, ele é muito importante porque a gente vê muito, né? Muitos produtos, muitas soluções, muitos serviços que aparecem e de repente desaparecem. porque às vezes não era um nicho ou às vezes era um nicho mas que era só um momentâneo e aquilo ali no momento que passou-se a novidade você deixa de existir juntamente com essa, com a relação das pessoas querendo consumir naquele momento, naquele curto espaço de tempo. Então é importante, você sempre está ligado ao seu produto. se você perceber, se você começar a perceber que começou a ter uma mudança de comportamento no seu público, começou a ter uma mudança de comportamento de mercado como um todo, é importante que você comece a trazer novas soluções, você comece a trazer diversidades daquilo que você está ofertando. Por isso que é sempre importante quando você vem com uma solução ou com um produto é muito perigoso quando você tem apenas um direcionamento. Eu só tenho aquele público, eu só tenho aquele produto e eu, se de repente, em algum dia, em algum momento, aquele produto ele não fizer mais sentido para ninguém e o meu negócio ele deixa de existir. Então é sempre importante você também estar alinhado e começar a entender o mercado e estudar realmente o mercado. Muitas vezes o dia a dia nos consome. O dia a dia, a rotina nos consome. Então, às vezes, eu estou tão focado ali no meu dia a dia, às vezes, como eu falei, o empreendedor ele é o mesmo que executa, é o que atende, é o que administra, é o que faz todo o processo administrativo do negócio. Então, às vezes, você se consome tanto na sua rotina, tanto na sua rotina que você não consegue perceber o comportamento do seu público, você não consegue perceber a mudança de comportamento do seu público e a rotina ela vai te consumindo, vai te consumindo até que o mercado ele te consome, até que você deixa de existir. Então, é sempre importante você estar atento à aderência que a sua solução ela está tendo perante ao seu público. Identificou uma mudança de mercado, identificou uma mudança de comportamento do seu público, aí é hora de você rever, é hora de você repensar, é hora de você entender de que outras formas, de que outras soluções o seu produto ele pode sanar. Então, você começa inclusive a partir para outros caminhos com outros públicos, outros alcances, então você começa a realmente transformar o seu negócio em algo sólido, você não fica limitado somente àquele produto, aquela solução e você consegue trazer outras pessoas, você consegue realmente ter uma gama de serviços ou produtos oferecidos, você vai conseguir deixar a sua empresa, o seu negócio ele mais sólido, porque você não fica limitado apenas um produto, a uma solução e se por algum motivo, por qualquer circunstância o seu negócio ele para de fazer sentido para o seu público, para o seu cliente, você também deixa de existir, tá? Então, nós falamos aqui sobre o P de pessoas, quem são as pessoas que estão envolvidas ao nosso negócio, quando você vai empreender, quando você vai começar o negócio, você precisa estar atento às pessoas que estão envolvidas no seu negócio, desde as pessoas internas, quanto às externas, o seu público, quem você quer atingir, se ele está disposto a receber aquele, a sua solução e o que ele está disposto a pagar, enfim, todo o planejamento, quando você vai começar um negócio, o primeiro passo é você realmente fazer um planejamento, às vezes não dá tempo, às vezes você precisa empreender da noite do dia para o dia, porque você precisa sustentar a sua família, porque você precisa se sustentar, porque você precisa fazer alguma coisa, mas é sempre importante, mesmo que você começou de qualquer jeito, vai chegar o momento que você vai conseguir parar, que você vai conseguir respirar e você vai conseguir fazer um planejamento, você precisa fazer esse planejamento para que o seu negócio ele possa ser perpétuo, para que o seu negócio ele possa ser perene, você consiga realmente ter um negócio sólido e fazer com que ele cresça ou fazer com que ele seja sólido, mas que você mantenha da forma que você achar melhor, se é só você, ou se você quer trazer outras pessoas para o seu negócio, então esse planejamento ele é importante, muito importante para que você possa realmente ter solidez do seu negócio, pessoas, nós falamos sobre pessoas, o quanto é importante você ter pessoas engajadas com o seu negócio, com o seu propósito, para que você possa extrair o melhor dessas pessoas, se você não conseguir extrair o melhor dessas pessoas, provavelmente você também não vai conseguir ofertar o melhor serviço ou o melhor produto ou a melhor solução para o seu público, tá? Produto é importantíssimo porque o mercado ele é muito rotativo, hoje em dia se muda muito, nós como consumidores nós mudamos muito de opiniões, nós mudamos muito de rotina, então é importante você estar sempre antenado a isso, até que ponto o meu produto ele ainda está trazendo determinada solução, quando ele começa a não fazer mais tanto sentido assim para o meu público, quais são as outras estratégias que eu vou conseguir, podendo ser o mesmo produto, mas trazendo novas soluções, que eu vou conseguir manter o meu negócio de pé, então a importância de você estar sempre antenado com o seu mercado, com o seu público, por isso que é importante, por isso que as mídias sociais, por exemplo, ela é fundamental para você manter relacionamento, porque você só vai ter essas informações, você só vai conseguir realmente ter muito claro e cristalino o que o seu público espera de você, da sua solução, do seu produto, do seu serviço, se você estiver conversando com ele, então a mídia social é muito importante para isso, para que você possa ter esse relacionamento, para que você possa realmente fazer com que o seu público se sinta pertencente ao seu negócio, ele engaje com o seu negócio, ele te ajude na tomada de decisão, então é importante você sempre estar antenado no mercado, é importante você estar no dia a dia, apesar de ser muito corrido, eu sei que é, mas se você parar um tempinho e dar atenção para o seu público, com certeza você vai colher resultados diferenciados para o seu negócio, e o terceiro P que eu gostaria de compartilhar com vocês é a relação de processos, absolutamente nada vai ser sólido no seu negócio, ou vai ser muito difícil, ou você vai ter que ficar apagando incêndio o tempo todo, apagando incêndio no seu negócio, se você não tiver um processo bem estabelecido, todo negócio, e não só negócio, mas na nossa vida também, né? Nós precisamos ter processos bem segmentados, processos bem definidos para que a gente possa seguir aquele processo, e toda vez que nós implantamos um processo no nosso negócio, é com um objetivo final, então se você tem um determinado objetivo, você precisa instaurar processos no seu negócio, na sua vida, enfim, para que você possa conseguir cumprir com esse objetivo, para que as suas metas sejam batidas, então você instaurar processos no seu negócio, ele é fundamental, então eu tenho já, todos os setores do meu negócio, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que eu esteja sozinho, é importantíssimo você ter processos, é importante você seguir uma linha racional, ter cada ação que você tiver no seu negócio, você já ter uma solução para ele, vai fazer com que o seu negócio, ele possa ter um crescimento mais sólido, você possa realmente ter uma base sólida, e quando o seu negócio começar a crescer, você não tenha que ficar apagando incêndios, você não tenha que fazer, tomar decisões, por vezes até delicadas, no seu negócio, sem embasamento, sem você ter ali uma ação clara e cristalina daquilo que você deve fazer, tá? Então, pessoas, produtos e processos, são as três bases, é o tripé para que você possa realmente ter um negócio consolidado, para que você possa pelo menos ter uma base do seu negócio, para que o seu negócio ele possa ser sólido, para que você possa realmente entrar no mercado e ter um negócio perene, e ter um negócio que vai ser, vai ser, vai se estabilizar, vai ter a chance do crescimento ou não, fica aí a seu critério, se você quer ter um negócio gigantesco, se você quer poder ter um negócio gigante, ou se você você quer ter um negócio pequeno, você quer ter uma boutique, você quer ter um negócio onde você consegue resolver tudo, no máximo ter ali algumas pessoas te auxiliando, mas sem esses três, sem esse tripé, sem esses três pés, quando você vai começar um negócio, é muito difícil esse negócio ele se consolidar, ou pelo menos ele ser um negócio que você não tenha que ficar o tempo todo apagando incêndio, que você não tenha que ficar o tempo todo resolvendo problemas, ou tendo que mudar estratégias, a mudança de estratégia de todo e qualquer negócio, ela não é fácil, não é fácil você ficar o tempo todo mudando a estratégia do seu negócio, porque você nesse meio tempo que você fica mudando muito, mudando muito, você começa a perder a essência, hoje quando a gente abre um negócio, nós temos uma missão, mesmo que você não coloque ali claro, não tenha no papel, não tenha ali bem claro, mas quando você abre um negócio, você tem uma missão a cumprir, você tem uma necessidade a cumprir junto ao mercado, e quando você não consegue ter uma base, você não consegue estruturar, você não tem realmente um planejamento, isso faz com que isso se perca com o tempo, isso faz com que daqui a pouco nem você mesmo saiba qual que é a sua missão no mercado, qual que é a necessidade que você veio sanar, qual é o que que você veio trazer para o seu público e para você mesmo, tá? Então, você ter esse planejamento, você ter essa consciência do quanto é importante, às vezes a gente não dá muita importância para um planejamento, muitas vezes nem se faz, muitas vezes muitos empreendedores falam, vou perder meu tempo fazendo planejamento, é melhor eu executar o serviço que enquanto eu estou executando o serviço pelo menos eu estou ganhando dinheiro, o que ali naquele momento pode resolver o problema, mas se você pensa em ter um negócio lá na frente, se você enxerga lá na frente, então você precisa sim para analisar, fazer o seu planejamento de negócio para que ele possa ser perene, para que ele possa dar certo, para que ele possa crescer, ou para que ele possa se consolidar num formato menor, se esse é o seu desejo, tá? E aí falando depois que eu tenho esse planejamento, Camila, perfeito, eu já identifiquei, eu tenho aqui bem alinhados os meus processos, os meus produtos, quais são as soluções que eu trouxe para o meu cliente, então eu estou muito bem estruturado, eu já tenho toda essa gama de conhecimento, eu já tenho isso muito claro e cristalindo, e cristalindo, perdão, e agora chega o processo de trazer o cliente, no momento que chega o cliente para o meu negócio, eu já tenho processos instaurados, já está tudo de acordo com o que eu identifiquei que deve ser, o meu produto ele sana uma deficiência do mercado ou o meu serviço enfim, e eu vou conseguir trazer essa solução para o meu público que tem essa deficiência e as pessoas que estão engajadas com o meu negócio elas estão engajadas realmente estão de acordo com a minha essência, então eu tenho tudo aqui, está tudo preparado e agora o que eu faço? Eu vou para o mercado aí, eu vou bater porta a porta do meu cliente eu vou fazer um site eu vou ir para a mídia social o que eu vou fazer uma vez que o meu negócio ele já está bem estruturado eu já tenho aqui todo o meu planejamento estratégico e eu posso começar a ofertar as minhas soluções bom geralmente a principal dúvida que chega aqui para nós dentro da Mazuquim são pessoas que começaram a empreender agora que tem solução que tem um que traz uma solução para o mercado que por muitas vezes são ideias maravilhosas são pessoas que já tem uma uma expertise sobre aquilo que está ofertando e só falta realmente ter um direcionamento de que caminho seguir então a principal dúvida que hoje eu tenho que nós recebemos aqui dentro da Mazuquim é falando sobre online partindo do online quando os nossos clientes eles vêm até a agência e eles querem ingressar de forma online ainda por vezes tem o seu local físico faz ali entrega o seu panfleto faz um cartãozinho de visita faz uma fachada bem agradável bem bonita para poder atrair o público mas quando eles vêm para o online meio que eles têm uma dificuldade de entender qual que é o melhor caminho será que se eu fizer um site já vai resolver o meu problema será que se eu postar aqui dentro da mídia social já vai resolver o meu problema também eu vou conseguir atingir o meu público porque a maioria dos clientes que vem aqui até a Mazuquim a boa parte dele 90% dele é com a intenção de trazer clientes para o seu negócio a dificuldade é eu tenho um bom produto eu tenho processos instaurados no meu negócio eu tenho pessoas já responsáveis por fazer ou eu mesmo sou responsável por aquilo mas os clientes não estão chegando eu não consigo atrair os meus clientes eu não consigo fazer com que as pessoas possam ver a minha prestação de serviço possam ter a minha prestação de serviço ou possam consumir o meu produto muitas vezes produtos maravilhosos produtos exclusivos então como é que eu faço para as pessoas poderem conhecer como é que as pessoas vão conhecer o meu serviço o meu serviço ele é maravilhoso ele é muito bem feito todo mundo que consome o meu serviço 100% de aprovação mas eu não consigo fazer com que as pessoas outras pessoas elas possam conhecer o meu serviço possam conhecer o meu produto então qual que é o caminho seguir geralmente elas vêm buscando um site a criação de um site e aqui o nosso papel como consultor como realmente está no dia a dia de muitos empreendedores é orientar então por vezes o básico antes de você querer fazer algo além você precisa fazer o básico você precisa minimamente gerar um relacionamento com o seu público minimamente você fazer ali ações básicas que você mesmo pode fazer que você mesmo consegue fazer com o seu celular com o seu computador então assim hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas uma vez que você já tem esse planejamento lembrando é importantíssimo você ter esse planejamento mesmo que você começou sem ele senta agora para um pouquinho você vai ter ali algumas horinhas pensando e repensando sobre o seu negócio mas vocês podem ter certeza que lá na frente vai fazer muita diferença para o seu negócio tá então assim Camila e agora como é que eu faço para poder atrair clientes para o meu negócio se eu fizer um site eu vou conseguir ter clientes para o meu negócio e eu vou ser bem sincera com vocês a resposta é não só você ter um site você ter uma página na internet onde as pessoas vão conseguir te acessar o seu site não vai fazer com que você tenha clientes para o seu negócio tá você ter um site é a mesma coisa de você ter um local físico mas você deixar a porta fechada as pessoas ou você não colocar nenhuma fachada as pessoas elas não sabem que você existe as pessoas não conhecem o seu negócio então para você poder ter ou alcançar o seu público você precisa divulgar em letras garrafais que você existe você precisa gritar que você tem aquela solução ou que você tem aquele produto e é através de marketing através de ações online ou offline é que você vai conseguir atingir o seu público aqui a gente vai partir mais para o online desculpa a gente vai partir mais para o online para as ações online que você pode fazer mas você também tem as opções offline você também tem as opções de fazer eventos físicos agora não por conta da pandemia claro a gente está vivendo um momento bem difícil mas você pode fazer também ações offline aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o online vai falar restritamente sobre online mas você também pode fazer outras ações aí e a gente pode discutir isso em uma outra oportunidade então eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para você poder conseguir atingir o seu público para você poder conseguir gerar relacionamento com o seu público dessa forma fazer com que ele se sinta pertencente ao seu negócio fazer com que e ele faça realmente parte do seu negócio afinal de contas ele é muito importante a opinião do seu público os gostos as manias os desejos os desejos os medos as necessidades elas estão diretamente ligadas às suas soluções então você precisa ter esse relacionamento você precisa conversar com o seu público você precisa estar atento aos indicadores para o seu negócio para que você possa trazer novas soluções para que você possa estar perto do seu público bom a primeira dica que eu vou dizer para vocês agora é exatamente essa que a gente está fazendo aqui é conversar com o seu público utilizar realmente as mídias sociais hoje ela tem uma potência muito grande Facebook e Instagram são as mídias sociais mais acessadas do mundo você não tem limitação para poder utilizar essas mídias sociais são plataformas gratuitas são plataformas onde o seu público todo mundo está independente de raça independente de classe social independente de região demográfica independente de qualquer coisa você consegue atingir o seu público dentro da mídia social todo mundo está dentro da mídia social Facebook ou Instagram cada uma das plataformas elas tem um seu jeito de conversa com o público geralmente você vai encontrar determinado público mais no Instagram você vai ou por hora você vai encontrar outro mais dentro do Facebook mas enfim as mídias sociais ela pode ser e ela é uma grande aliada do seu negócio então utilize realmente essa mídia como se fosse uma ferramenta de captação de clientes como se fosse uma ferramenta de envolvimento com o seu cliente de forma orgânica que é claro você vai ter um tempo maior para isso acontecer não vou mentir para você mas você também tem a possibilidade de otimizar esse tempo de potencializar os seus resultados através de campanhas através de um gerenciamento então quando a gente fala em mídia social a mídia social ela pode ser a porta de abertura para o seu negócio muitas vezes muitos negócios ele não tem um ambiente físico muitos empreendedores não tem um espaço para poder receber os clientes então a mídia social ela é essa porta ela é essa abertura para você para você se relacionar com o seu público então utilize elas mas utilize mesmo de forma contínua utilize mesmo como se você estivesse ofertando o tempo todo a sua solução para o seu cliente não apenas uma forma de você postar ali qualquer coisa e deixar ali um conteúdo só para falar que eu tenho mídia social e está tudo certo não pelo contrário a mídia social ela pode e ela ela é uma ferramenta de relacionamento de trazer realmente o público para perto de você para perto do seu negócio então use mesmo pense que ela é uma ferramenta é uma das estratégias de negócio para o seu negócio crescer para você poder gerar relacionamento para você poder gerar venda para você poder consolidar a sua marca muitas empresas muitos negócios tem a marca deu uma caída aqui voltou muitas muitas empresas elas têm as marcas a marca ela vale muito mais até do que o próprio físico do que o próprio do que o próprio produto porque elas trabalham essa fidelização de marca e uma vez que o público ele é fidelizado uma vez que o público ele se identifica com a sua marca ele realmente se torna fã do seu negócio da sua marca com certeza ele é um público muito fiel é um público que vai estar presente com você o tempo todo é um público que vai brigar por você quando alguém falar alguma coisa diferente ele é um público que vai recomendar é um público que vai consumir então a mídia social ela é uma grande aliada de toda e qualquer empresa independente do que você oferte independente de se é produto se é serviço qual é o produto qual é o serviço ela sempre vai ser uma aliada de você o que você precisa fazer é claro é óbvio você utilizar ela da forma correta você utilizar ela realmente como uma ferramenta inclusive dentro da página da Mazuquim nós ofertamos alguns conteúdos em relação a alguns gatilhos que você pode ativar ao seu público através de publicações através de postagens às vezes você está executando ali um serviço e você tirar uma foto você fazer um vídeo não custa nada não é verdade? e por muitas vezes aquele vídeo aquela foto ela vai fazer com que você se aproxime do seu público então utilize realmente as mídias sociais faça com que ela trabalhe para você trabalhe para o seu negócio faz com que ela se envolva com o seu público e com certeza você vai ter resultados diferentes eu sei que o dia a dia consome a gente a rotina ela consome a gente também é difícil cuidar de tudo é difícil ser empreendedor no Brasil mas quando você começa a fazer com que as ferramentas as plataformas elas trabalhem para você ir para o seu negócio tudo vai se tornando mais fácil tudo vai se tornando menos trabalhoso então se você tem essa oportunidade de realmente utilizar essa ferramenta e você enxergar isso é claro como realmente uma ferramenta para o seu negócio como uma estratégia para o seu negócio com certeza você vai ter muito sucesso com certeza você vai ter resultados diferentes existem milhares de cases de sucesso simplesmente de pessoas que usaram a ferramenta que entenderam que a ferramenta que entenderam que as mídias sociais eram uma aliada do negócio e não simplesmente uma ferramenta onde todo mundo está que posta ali e acabou não é você utilizar realmente ela como uma estratégia para que o seu negócio ele possa se relacionar com o seu público e a gente já falou sobre isso quando você tem relacionamento com o seu público você consegue identificar as mudanças de mercado mudança de comportamento e você consegue antecipar ações que a sua solução ela está trazendo seja produto ou seja serviço você consegue entender a mudança de mercado e trazer essa mudança para o seu negócio também para que o seu negócio ele possa ser perene para que o seu negócio ele continue de pé mesmo que o seu mercado mesmo que o seu público ele mude de comportamento então a primeira dica que eu dou para você depois de você fazer o seu planejamento é utilize as mídias sociais como uma aliada do seu negócio utilize as mídias sociais como se ela fosse realmente uma parte da estratégia para que você possa consolidar a sua marca para que você possa gerar relacionamento com o seu público e para que você possa também é claro converter em vendas realizar vendas realizar fechamentos de pessoas que vêm através de mídia social você tem duas formas você pode começar de forma orgânica ou seja você ir lá fazendo um trabalho de formiguinha postando todos os dias compartilhando eu tenho um vídeo lá aqui no próprio no Instagram da Mazoquim que fala sobre os gatilhos mentais e como você pode ativar quatro gatilhos mentais e de que forma você pode ativar qual o tipo de conteúdo que você vai postar para ativar esses gatilhos mentais depois vocês assistem lá tá então é importante você usar essa ferramenta como realmente uma ferramenta que vai fazer gerar esse relacionamento com o seu público dessa forma você consegue identificar e tomar ações inclusive antecipadas antes de acontecer antes de você sofrer uma mudança drástica de mercado você já consegue antecipar esse comportamento então você já consegue trazer soluções diferenciadas tá a partir do momento que você já entendeu que as mídias sociais ela é uma aliada do seu negócio e você consegue trazer você consegue fazer com que elas trabalhem para você aí sim você vai para outras ações você vai começando a trazer para o seu negócio otimizações hoje em dia um negócio ele quando ele é muito braçal quando ele é muito exclusivo é muito difícil você ter escabilidade então quando você começa a entender que a a mídia social ela vai trazer isso para você ela vai trazer esse relacionamento você precisa ir para o segundo passo que é fazer como o seu negócio ele vai ser escalado como você vai conseguir ofertar se você conseguiu atingir o seu público se você começou a ter crescimento como você vai conseguir ofertar a sua solução de forma escalável então você precisa começar a pensar em ações em como que você primeiro passo é você identificar é você saber como que você em que qual o seu objetivo de negócio é ser um negócio pequeno mesmo é ser um negócio que vai é o que nós costumamos dizer aqui é um negócio de boutique que vai atender poucas pessoas que vai ser um negócio que é somente para para que eu possa sustentar a minha minha família ou eu quero um negócio grande eu quero um negócio escalável eu quero poder realmente fazer o meu negócio gigante crescer e eu ter filiais ou ter franquias ou ter uma grande empresa e assim por diante o primeiro passo é você entender esse seu objetivo tá uma vez que você entendeu isso aí você começa a entender a criar estratégias de como você vai fazer isso eu quero exponenciar eu quero ser gigante então como que eu posso fazer isso através de campanhas então aí sim uma vez que você entendeu o que é mídia social você começou a fazer um trabalho orgânico você começou a gerar relacionamento com o seu público para você poder aumentar isso para você começar a otimizar isso otimizar o seu tempo você começa a trazer novas plataformas novas rotinas para você conseguir aumentar isso você exponenciar isso de forma rápida através de campanhas aí dependendo se você vende produtos se você trabalha com comercialização de produtos aí sim começa a fazer sentido você criar uma loja virtual por exemplo porque você já tem uma quantidade saudável de pessoas que compram o seu produto mas você tem muito você perde muito tempo engajando com essas pessoas Camila eu tenho que eu posto lá no Instagram a pessoa me chama no direct aí eu converso com ela envio o link de pagamento ela paga eu recebo essa notificação de pagamento eu vou lá eu embrulho o presente o presente o produto eu vou até o correio eu envio para ele olha só o fluxo que você tem que seguir aí se você começa a ter um fluxo muito grande você acaba não conseguindo dar conta você acaba perdendo aí a sua essência de ter um atendimento mais exclusivo de conseguir realmente dar atenção para o seu público e a gente sabe que a gente compra mais de quem a gente gosta mais então você gerar essa afinidade é importante então quando você demora a responder quando você não dá atenção para o seu público você começa a fazer o marketing inverso então aí sim Camila olha eu já tenho uma demanda bem interessante a minha demanda ela é alta eu perco muito tempo engajando com o meu público eu perco muito tempo fazendo ações me fugiu agora aqui fazendo o serviço braçal então eu preciso otimizar o meu tempo eu preciso otimizar acelerar o meu tempo para que eu consiga atender mais pessoas e mesmo assim eu atendendo mais pessoas eu não perco a minha essência eu não perco o meu bom atendimento eu não perco a minha a essência do meu negócio aí sim a gente começa a trazer ferramentas aí a gente começa a ter uma loja virtual você começa a ter um site para poder centralizar por exemplo criar campanhas dentro de mídia social dentro do Google e direcionar para o seu site e ali o cliente ele vai preencher um formulário e aí chega para você você consegue colocar ele lá naquela lista de processos que a gente falou anteriormente e assim começa a fazer sentido para você você começa a crescer de forma correta você começa a ter uma demanda interessante de pedidos seja para prestação de serviço seja para ser produto e você não perde a sua essência tá? então assim só recapitulando para não ficar confuso não sei se eu deixei de forma confusa para vocês primeiro passo faz um planejamento segundo passo utiliza as ferramentas que você tem para poder atingir o seu público qual que é a minha indicação para vocês agora vamos para as mídias sociais mídia offline também é importante mas as mídias sociais hoje você não tem limite você consegue se o seu a sua prestação de serviço ou o seu produto é um produto que você consegue atingir pessoas por exemplo de todo o Brasil ou de várias regiões de vários estados a mídia social ela é fantástica ela é maravilhosa porque você consegue atingir esse público uma vez que você conseguiu atingir esse público aí sim você começou a ter uma demanda interessante você começa a criar ferramentas para otimizar o seu tempo para otimizar o seu processo para que você consiga crescer de forma correta para que você consiga crescer sem ter que lá na frente apagar incêndio sem que lá na frente você comece a ter o marketing reverso que é começar a perder a sua essência tá então é importantíssimo você seguir esse seguir essa sequência seguir tá vendo como é importante nós termos um processo porque se você não tem esse processo estabelecido se você não deixa muito claro e cristalino esse processo você pode se atrapalhar nesse momento você pode por exemplo como já aconteceu aqui dentro da da mazuquim e chegam clientes para nós dessa forma por algum motivo ou estudo ou por indicação existem empreendedores que começam um negócio e que eles investem todo o financeiro todo o budget todo o valor que ele planejou para esse negócio investe em estoque investe em produto e aí quando chega no momento de divulgar de fazer com que esses produtos cheguem nas pessoas que tem probabilidade de comprar o que que acontece ele não tem o valor de investimento para o marketing ele não tem budget para poder propagar e aí o que acontece você tem um negócio que tem um estoque gigantesco você não tem como divulgar esse negócio e ali você tem duas opções ou você vai fazendo aquele trabalho de formiguinha e aí você vai tentando se sustentar de outras formas porque você investiu todo o seu o seu financeiro ali ou infelizmente como nós já vimos casos de pessoas que simplesmente abortam o negócio deixa de existir vende para um terceiro e parte para outra para outro segmento vai trabalhar para uma empresa e assim por diante ou seja o sonho de empreender ele vai por água abaixo por uma falta de planejamento ou por um planejamento errado tá então qual que é o que que fica hoje para nós qual que é a dica principal para nós nesse momento faça um planejamento execute esse planejamento e tome cuidado com as suas ações antes de você fazer qualquer tipo de investimento ferramental de investimento físico procure o seu público primeiro entenda o seu público primeiro entenda aquilo que ele está disposto a pagar aquilo que ele está disposto a receber seja prestação de serviço ou seja produto a partir do momento que você começou a gerar relacionamento com o seu público você começou a entender o seu público você entendeu realmente quais são os principais dores quais são os principais desejos os anseios e aí sim você começa a ter você começa a otimizar o processo do seu negócio então hoje se você vai começar um negócio faça um planejamento utilize o marketing utilize mídias seja mídias de busca seja mídia social a mídia de busca também ela é maravilhosa ela é fundamental afinal de contas quando uma pessoa ela busca ela busca por um produto ou um serviço a primeira coisa que ela vai fazer é abrir lá o celular dela ou o computador e ir lá no Google e buscar empresas que ofertem aquele produto ou aquele serviço se você não está lá ainda provavelmente você está perdendo uma grande parte do mercado uma grande parte do seu público que está ali que você poderia alcançar que poderia contratar o seu serviço tá então as mídias de busca o próprio nome já diz o usuário ele já está buscando ele já está precisando daquele produto daquele serviço então é importantíssimo sim você quando você for montar o seu planejamento você o primeiro a sua primeira ação quando você fala em investimento é você montar o seu planejamento de marketing é você montar um planejamento que faça com que o seu público ele consiga encontrar o seu negócio seja através de mídia social seja através de busca seja através de eventos que você faça aí de forma offline mas é importante que o primeiro passo que você faça é o de como você vai trazer o seu público para o seu negócio antes mesmo de você mesmo perdão de você ter o produto falando em produto físico o serviço isso é difícil de acontecer porque o serviço ele só vai ser executado uma vez que você tiver a contratação mas quando a gente fala em produto principalmente antes de você começar a correr atrás de estoque antes de você começar a investir em estoque comece a investir no seu público comece a investir em como o seu público ele deseja encontrar você de que forma você vai encontrar o seu público qual é o valor que ele está disposto a pagar pelo seu produto é importantíssimo isso é fundamental você analisar a sua concorrência também quem são os seus concorrentes quem são as empresas que são referência na sua mesma área de atuação como que elas estão atuando então é importantíssimo você ter esse planejamento você ter essa sequência criar um planejamento fazer ações para que você possa estar junto ao seu público entender o seu público engajar com o seu público ter relacionamento com o seu público e aí sim você vai para parte ferramental você vai para otimizações que com certeza você vai ter um negócio mais sólido com certeza a tendência de você lá na frente ter que ficar apagando incêndio você vai diminuir isso de uma forma grandiosa quando você faz tudo com planejamento tá então essa é a dica essa é a lição vamos dizer assim que a gente vai ter que carregar hoje através dessa live desse bate-papo planejamento planeja o seu negócio eu sei que muitas vezes nós fazemos o nós empreendemos por necessidade empreendemos ali da noite para o dia realmente porque acontece algo e você precisa fazer algo para você mas é importantíssimo sempre que você puder que você tiver essa oportunidade de fazer planejamento fazer um planejamento e sempre buscar se relacionar com o seu público mais importante você saber o que o seu público ele está pensando sobre você sobre o seu negócio sobre as suas soluções do que você já trazer uma solução por vezes de uma necessidade que ela não existe então você tem que tomar esse cuidado você tem que ter esse relacionamento você tem que ter esse engajamento com o seu público para que você possa ser assertivo nas suas ações para que os seus processos eles possam seguir realmente o processo correto e você consiga atingir o seu objetivo principal seja você ser uma grande empresa seja você ser uma pequena empresa mas ser uma empresa perene ser uma empresa que vai ter continuidade seja para você deixar o seu legado tá então essa é o que eu queria trazer para vocês nessa nossa primeira live é planejamento planeja o seu negócio faça nem que seja num papel pega uma caneta e um papel anota numa agenda mas faça um planejamento minimamente um planejamento esteja relacionado com o seu público esteja sempre relacionado com o seu público escute o seu público que você com certeza vai evitar lá na frente mudanças drásticas de negócio e você pode perder a sua essência ou infelizmente ainda até mesmo o seu negócio ele deixar de existir ele simplesmente não fazer mais sentido para o seu público e você ter que ter que fechar as portas aí e partir para um outro negócio ou enfim começar tudo de novo começar do zero tá então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estiveram aqui durante essa live espero que tenha feito sentido para vocês essas dicas essas informações eu espero vocês na nossa próxima live eu espero vocês gostaria muito que vocês deixassem também aqui algum tema que vocês queiram conversar nas próximas lives algumas quem tiver dúvida também deixar dúvida para que a gente possa conversar para que a gente possa debater e para que a gente possa evoluir no nosso negócio acredito muito que quando você cria um negócio quando você monta o seu próprio negócio o seu intuito é fazer esse negócio crescer e se consolidar é você deixar um legado e com certeza eu ficarei muito feliz em poder contribuir de alguma forma com isso tá bom? Bom gente eu agradeço muito a vocês por estarem comigo nesses momentos eu sei que a correria é muito grande então eu fico muito feliz que vocês deixaram de fazer aí as suas coisas para poder me escutar um pouquinho para poder estar aqui nessa live nessa primeiro bate-papo da Masu Kim e nas próximas lives nós vamos trazer temas diversificados nós vamos ter convidados também para poder contar um pouquinho sobre as suas histórias de como começaram a empreender como começaram o seu negócio aonde eles querem chegar então vai ser bem legal vai ser bem enriquecedor principalmente para quem está começando agora principalmente para quem ainda está meio perdido para onde ir com certeza essas cases essas histórias elas vão poder ajudar você vão poder fortalecer ainda mais aí você que começou a empreender e quer que o seu negócio ele ele seja perene quer que o seu negócio ele cresça aí e ele possa passar aí de gerações em gerações tá bom? uma ótima noite para vocês e muito obrigada pela presença de todos o mundo o o o o o o o o